Na distância de você No encaixe bem querer No contar dos segundos vou No encontrar o meu amor Nada importa, tudo vem Sigo o rumo ou vou além No horizonte a te encantar No universo onde está Tudo isso ainda é pouco Pra dizer a você Da minha vontade Saiba que por ti que sou louco Não te esqueço nem deixo Verdade Tudo isso é quase nada De querer profundo em mim Quando falo a madrugada Em meu dia só tenho A ti Se o rumo ou vou Na distância de você Sol que brilha já te vê Se nublar Tenho nas mãos O sextante Meu coração Nada importa Nada importa, só você Se te amo Vou te ter Se te amo vou te ter Seja lá Ao que for Te buscar é certo Te buscar é certo E eu vou 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 Obrigado.